Vamos falar da gafe dos outros? Vamos, aí é legal. E pra isso tem ela aqui, ó. Que conta tudo. Muito bom dia pra vocês. Eu achei que a Tatia falava assim, ó, falando em gafe, vamos chamar ela. A rainha das gafes. A rainha das gafes. Tira a Mari da tela, Tontão. Tira, volta só nós dois. Bom, e por falar em gafe, vamos apresentar a nossa musa, a lady, a must das gafes. A rainha das gafes, Mari. Verdã. Gente, é isso. Mas eu tô ali, ó, na vice-liderança. Meu nome é Mari Estela, meu sobrenome é gafe, porque não é possível. Não é. Seu nome é Tati, meu segundo nome é só da fora. Mas acontece, gente. Isso quer dizer que somos observadores. Daí, de repente, né? A gente só não observa antes, né? A gente podia dar uma observada antes. De uma pessoa que falava, a rainha antigamente, que quando a gente fala demais, a gente dá bom dia a cavalo. De repente, é isso mesmo, né? Ah, eu dou bom dia a tudo. Então, o que acontece é o grafes. Cavalo, cachorro, tô dando bom dia. Tô saindo dando bom dia. Aplaudindo o sol. Exatamente. Bom, gente. Chega de falar das nossas peculiaridades. Vamos falar da vida alheia. Vamos, vamos. Olha, já quero começar aqui com o GG da Bahia, que é mais conhecido, né? O Léo Santana, gente. Ele que vai... É o mais novo apresentador do TVZ Verão do Multishow. E com isso, olha só. Ele, né, que já tem... Por ser cantor de axé, ter toda essa preparação física pra carnaval e tudo mais, ele já tinha esse corpo, entre aspas, sarado. Só que nessa apresentação dele no Multishow, ele confessou que entrou numa dieta brava. Caprichou mais ainda. Exatamente, pra sair nos vídeos. Esse é o corpo atual dele, essa foto tá... Esse é o corpo atual dele, gente. Caramba! Pra mim, ele já era assim, né? Porque assim, eu não sou de ouvir muito ele, ou ver muito ele, né? Mas pra mim, assim, aparentemente, ele já era assim. Igual o meu. Mas ele deu emagrecida. Igual o meu corpo. Ah, é que você tá sempre de camisa. Exato. Não, mas eu digo que é igual, porque eu também tenho dois braços, tem barriga, tem pescoço. A barriga dele e a sua. Igualzinho. Também tem o umbigo. Igualzinho, igualzinho. Tudo certo. No fritar dos ovos. A mesma coisa. Eu acho que é muito parecido, inclusive, no branco dos olhos. Ah, certeza. Do dente também pode ser, né? Aí iguala. Sem pra ninguém, hein? Não. Tá bom. Olha, agora essa daqui, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu fiquei chocada, porque assim, tô me sentindo com 80 anos já, porque quando eu ouvia falar dessa menina aqui, da Sacha Meneghel, tipo assim, ela era uma criancinha. Nossa, lembro da Xuxa grávida. Ela era tão pequenininha também. Nossa, eu não sei, né? E aí, olha só isso. Ela está noiva. O quê? Meu Deus, ela vai casar antes de mim. Ela vai casar antes de você, amiga. Ela vai casar. Gente, eu preciso... Totó, vamos fazer uma reunião com o Bruno. Você tá tirando uma porque você já casou, né? É por isso que agora você tá se achando, né? Com o Bruno, nada. A gente tem que fazer uma reunião com a Mayara Beatriz, que veio aqui ontem. Também. Tira a foto da Sacha, ô Totó. Bota eu aqui na tela. Alô, Mayara. Vou mandar esse vídeo pra Mayara. Inclusive, Mayara, vamos fazer um bem bolado. Porque casar, nós queremos casar. O que falta é... O money. O money. O cash. Vamos fazer um trato? Vamos juntar. São algumas taxas no cartório só. Não tem... Não, mas o cartório não tem nada a ver com a cerimônia linda. Não, pelo amor de Deus. E, aliás, Totó, utilidade pública tem um ou dois dias da semana que o cartório não cobra pra fazer união estável, casamento. Ah, é? É. E tem também todos os dias da semana... Que dia que é, por favor? Quase. É, peraí. Me dá a caneta aí, Totó. Eu só tenho certeza que não é o sábado. Ah, tá. Que sexto e sábado são os dias mais procurados. Certo. E todos os dias da semana, se não estou enganada, se você conseguir comprovar renda de um teto lá que eles exigem, você também não vai pagar nada. Então, cartório de todos os problemas ao menor. Já tá resolvido. Maiara, Beatriz, vamos conversar aqui. Mas voltando aqui na Maiara, Beatriz, vem cá, volta aqui. Vamos voltar pra Sacha, vai. Gente. Não, mas a Sacha vai casar lá nos estentes. Ah, certeza. Ou maldinhas, ou canco, enfim. Ela vai fazer uma cerimônia, assim, bem intimista na ela, e mais 300 pessoas. É, bem assim. Pouquíssima, gente. Só os mais chegados, entendeu? Isso. E o noivo dela, gente, é o João. João, ele que é cantor gospel, e ele tem 20 anos, João Figueiredo. Eles começaram esse namoro em abril de 2020. Ele é mais novo que ela? Ele é mais novo que ela há dois anos. Eles começaram em 2020, abril de 2020, e ele mesmo, após dar entrevista, após pedir ela em casamento, falou que achou que não ia virar por ela ser mais madura, né? Por ser dois anos mais velha. Mas, enfim, é isso, Sacha vai se casar. Eu estou me sentindo velha, né? Porque ela já está enorme, já está uma moça, uma mulher, estilista, modelo, e enfim, né? Pois é. Passou os anos. Acabou. Próximo aqui... Olha só, gente. Qual que é o próximo? Próximo aqui é um fake news. Diante do BBB, a saída de Lucas Penteado, saiu várias notícias, vários pensamentos diferentes sobre ele ter saído. Só que também saiu a notícia de que Neymar Júnior tinha doado um milhão e meio para Lucas Penteado. Opa! Rolou patrocínio. Exatamente. E também que Neymar ia disponibilizar seus advogados para ele processar a Karol Conká. Mas, como eu disse, era um fake news. Isso não é verdade, isso não procede. Quem publicou isso foi Neymar em sua página e também Lucas Penteado. O Neymar desmentiu e o Lucas também. Também. Publicaram na página dele que não tem doação nenhuma de um milhão e meio. Mas se quiser doar... Até porque... O que está rolando é uma vaquinha virtual, né? Sim, exatamente. A vaquinha virtual já chegou a 80 mil para ele poder comprar a casa da mãe dele. Olha que legal. E esse é o sonho pelo qual entrou no BBB. Exatamente isso. O que mais? Olha, vamos fazer uma vaquinha virtual também, gente. Isso. Vamos fazer uma vaquinha virtual para ajudar a Tati a casar e daí a gente casa em seguida, entendeu? Também já entra no mesmo bolo, né? Eu gostei da ideia. Eu acho, assim. Tem três aqui, viu, gente? E... Tem três para casar. É, tem três. Estou rindo, mas é de nervoso. É isso. Rindo de nervoso. Vamos lá para o próximo. O próximo trouxe BBB porque não pode ficar, né? Sem muitas coisas para falar. Ontem teve a famosa reunião de condomínio, que é o jogo da discórdia. Tiago, como é de costume, pediu para ele separar os influenciadores e os influenciáveis. Então, ontem a casa pegou fogo porque Gilberto... Nesse momento tem que falar mesmo? Não pode ficar excelente, é? Não, todos têm que falar. Ah, é? Só não pode dar a gafa igual a Juliette. Teve um dia que o Tiago falou para ela apontar lá. Tipo, eu não sei o que ele perguntou. Ah, os canceladores dela. Daqui? Tipo, daqui da casa? Não, amada. Eu gosto tanto dela, mas... Não. Do mundo inteiro. Mas, enfim. Ontem teve essa reunião de condomínio. Gilberto, como ele tinha avisado no domingo, ele vomitou. Falou tudo que estava engasgado. Falou de Lumena, falou de Karol Conká. Falou das amigas falsas, de quem está por conveniência, de quem está em cima do muro. O Projota não está aí na imagem, mas o Projota também falou. E o que ele mais destacou foi a reação do Bill não ter se pronunciado contra a fofoca que Karol Conká fez sobre ele e Carla Dias. Mas o Fiuk ali, gente, foi a mesma coisa ele não ter ido, viu? Sério? Ele podia ter ficado sentado, pedido para ser excluído, que estava muito bem. Era melhor ter ido no cinema ver o filme do Pelé? Era exatamente isso. Era exatamente isso. Ter ido ver o filme do Pelé do que ver, ouvir, na verdade, também, o Fiuk falando. E lá em cima tem uma fotinha do Caio. Eu gosto dele, apesar de achar que ele tem que aparecer mais no jogo. Gosto muito dele. Ele foi chamado como pipoqueiro por Tiago. Porque ali, naquele calor, todo mundo falando, colocando para fora mesmo, vomitando, ele foi o fofo, colocou o influenciador como ponto positivo, colocou ele ali que ele se sente influenciável, mas ele também influenciador. Fazendo um jogo, né? E do nada saiu pipoqueiro. O Tiago não pensou nem três vezes em falar pipocou. Ele foi pipoqueiro e foi isso. Pelé não trouxe aqui, mas ontem também aconteceu. Porque depois desse jogo todo da discórdia, o problema é Bill e Carol agora, que está no auge, né? É Carol que teve um... Não tem mais Lucas, né? Exatamente, exatamente. O Lucas saiu e agora é Bill e Carol. E a família de Bill, após esse jogo da discórdia, Bill também chorou, falou que ele era feliz aqui fora. Ele não é famoso, Bill. Então, antes ele falou assim, gente, antes eu não era famoso, eu era muito mais feliz, chorando. Então, diante disso, o pessoal que está aqui sendo responsável pela página dele, né? Do Instagram. Ah, ele tem uma página agora. Sim, responsável. A família falou assim, que diante disso, prefere que Bill saia do programa. para a saúde mental dele mesmo e da família. Meu Deus do céu. Essa edição está pegada, né? Está muito puxada. Está muito puxada, gente. Cada coisa, quando você fala assim, ó, não, agora vai dar uma amenizada. Bomba. Não, agora eu posso dormir. Não, não pode dormir não, amada. Pode levantar, porque é outra bomba que está caindo. E é assim, igual eu estava falando ali nos bastidores. Antigamente, nos outros BBBs, até porque no século que a gente está, né? Tipo, na era de internet, na era de tudo, hoje tem tudo isso, de cancelador, de cancelado. Hoje temos camarote, que é as pessoas que é famosa. Mas antigamente no BBB, gente, nossa, eu lembro... Era uma farofada. Era uma farofada, tipo assim, eles se divertiam, sabe? Hoje é um querendo aparecer mais do que o outro, é um querendo apontar os erros dos outros. Então assim, está difícil esse BBB, viu? Eu tenho... Achei que... Também depois de 21 anos, né, Mari? 21 anos de BBB. Precisava repaginar também. Exato. E outro pessoal começa a saber como se comportar e tudo mais. É só estudar as edições anteriores, aquela coisa toda. Então, é um novo estilo de jogo, se é que... É um jogo. É, o ano passado eu passei muita raiva com o Prior, mas eu achei, assim, que eu nunca mais ia passar raiva na vida com o BBB. Mas esse ano, estou até com saudades do Prior. Enfim. Tchau. Tchau.